Olá, pessoal! Como você está? Eu espero que tudo esteja bem na sua vida, no seu dia. E vocês estão prontos para a nossa aula hoje? Então, vamos lá! Na nossa aula hoje, nós aprenderemos uma música muito fácil, porque muitos estudantes me disseram que estou dando uma música difícil. Então, hoje, esta semana, eu vou fazer isso com vocês. Nós vamos tocar esta música, é muito fácil. Também você tem uma nova corda aqui, AM7. Como você pode ver a imagem aqui, AM7, não é difícil, é uma corda fácil. Então, vamos tocar. E você já sabe como colocar seus dedos lá. Então, aqui você pode ver o AM7. Não é difícil, é fácil fazer isso. Então, vamos tocar esta música juntos. Ah! Primeiro de tudo, você precisa tomar seu pique, ok? Eu pego meu pique aqui e vamos tocar juntos. Vamos lá! E vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí